Eu traje para não deixar se contaminar por parte da mídia escrita e especial. Bolsonaro, o senhor sabe que o presidente do Lula está vindo aí, não é? Inferno! Inferno! Cabuda! Não faz isso! Me fala na cara! O cara cheio de marra não dá no couro. Horda maldita, tem mais que morrer. Todo mundo mentindo, todo mundo mentindo. Quem é feliz? Está todo mundo satisfeito. Está olhando ninguém. Deixa eu me explicar o que é chupar. Desgraçado! O Bolsonaro autografou para ela. O que ele falou para vocês? Ele falou para ele não desistir. No Brasil, ele falou que não vai desistir, que o melhor está por vir. Que o melhor está por vir. Olha aí, acabou de falar. Acabou de falar. Que o melhor está por vir. Ela estava agora com ele aqui. Eu estou aqui em frente à casa, galera. Vai para o diabo que te carregue. Não volta nunca mais. Traste dos infernos.